E nesta margem podem apreciar os típicos barcos de transporte de pipas de vinho do Porto desde os Vales do Douro até às Caves, onde o vinho é envelhecido em cascos de carvalho. Senhoras e senhores, na direita pode ver a cidade de Gaia. Na banca do rio, há alguns dos típicos barcos de rabelo. Os barcos foram usados por séculos para transportar porto e cascos do Douro até às Caves. 1886, o dia de seu aniversário. Banca do rio, há alguns dos pontos de portão e cascos do пам Altos anos, eu acho que as ivás estão passando dos rio. ọco deste Amazon, era um ultrasound jos jogando gas do rio Vamos ver agora do nosso lado esquerdo a Ponte do Freixo uma obra do engenheiro António Reis e inaugurada em 1995. A Ponte do Freixo 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 Temos agora do nosso lado direito a Ribeira, a zona histórica da cidade do Porto, classificada Património Mundial da Humanidade pelo arquiteto francês Coulson em 1860, de estilo neoclásico. Atualmente é o centro de congressos e exposiciones da cidade. Arriba, adelante, se pode ver o Palácio de Cristal, que se chama, podemos ver um pouco do pavilhão Rosa Mota, mas os seus jardins são do siglo XIX, de estilo romântico, muito bonitos. Podemos ver em frente do lado direito o Palácio de Cristal, do atual pavilhão Rosa Mota, e os seus jardins, que merecem uma visita, de estilo romântico do século XIX. No top, no lado direito, você pode ver o Palácio de Cristal e os jardins do século XIX, de estilo romântico. Para substituir uma antiga capilla do século XIV. Em 1960, há sido colocado um painel de azulejos de Mendes da Silva, que representa São Telmo e o infante Don Henrique, o navegante. Todos navegados. E temos agora do lado esquerdo, um clube de pescadores, chamado A Furada. Onde ao lado esquerdo, você pode ver agora, a Fisherman's Villa, que chama A Furada. E temos agora do nosso lado esquerdo, e daqui a bocadinho é mesmo de frente, a Freguesia da A Furada, que pertence à Vila Nova, que é. Quer essa perguntas? Alguna pergunta? Não.